Olá, eu sou a Elaine O'Rives e esta é a técnica Tachyons Hertz DNA Healing. Você vai se transformar em um verdadeiro super-herói nessa técnica. Você vai aprender os passos para entrar em ponto zero, modelar a sua versão quântica e holográfica mais poderosa e ativar a sua frequência de luz no universo, colapsando todos os seus desejos de riqueza. Todos os seus desejos de prosperidade e abundância. A técnica Tachyons Hertz foi criada por mim para potencializar e acelerar, também materializar, manifestando todos os seus desejos, a partir dos princípios da frequência vibracional, neurociência e física quântica. Então, vamos lá. Para baixar o ciclo de onda cerebral, você vai inspirar e expirar profundamente. Inspira e expira. Inspira e expira. Foque neste momento no desconforto, na dor que você está sentindo por alguns minutos. No desconforto, no sintoma, seja ele emocional, emocional causado por um desemprego, dívidas, escassez, ou então uma dor física. Foque no desconforto e entre em ponto zero. Apenas para que a consciência possa localizar o que vamos tratar, o que vamos trabalhar. Vamos limpar a energia para que a gente possa aumentar a frequência. Lembra que você é um imã muito poderoso, atraindo para você os teus desejos, cocriando a sua nova realidade, cocriando, a partir dos pensamentos e sentimentos, a frequência que predomina dentro de você. Nós não atraímos o que queremos, como você já sabe, e sim, a soma daquilo que nós somos. Então, o que existe dentro de você que precisa ser libertado, limpo? Foque nesta dor, nesse incômodo, e entre em ponto zero. E agora, crie uma imagem de futuro, a imagem do teu eu ideal do futuro, pensando como você estaria se tudo tivesse perfeito, se você está prospectando, colapsando a cura, se você estivesse curado, como você estaria, como você se sentiria, o que você faria, como você agiria, se você está curando uma escassez, dívidas, se você fosse próspero, completamente próspero, como você se sentiria, como você estaria agora. Então, crie essa imagem e entre em ponto zero. Lembra que nós somos as únicas criaturas do universo que podemos alterar e modificar a própria biologia através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e intenções. Nessas células, as nossas células estão constantemente espionando os nossos pensamentos, como diz Deepak Chopra, sendo modificadas a partir desses. Nossas células espionam os nossos pensamentos para que possam saber como agir. Então, quais são os teus novos pensamentos? Quais são as tuas novas intenções? Qual é a tua mudança biológica? A tua mudança interior? A nova imagem? O novo holograma? O teu novo holograma? A nova intenção clara daquilo que você quer? Foque fixamente nessa imagem e entre em ponto zero. Presença Divino Pai, Mãe, Filho, Espírito, Eu Sou. Eu Sou. DNA milionário a partir de agora. Eu Sou. DNA milionário a partir de agora. Nossas crenças, nossas emoções e intenções provocam um efeito profundo no nosso DNA. Nossos genes residem no campo mórfico e desempenham o papel importante criando, manifestando, atraindo, sintonizando mais daquilo que existe dentro de nós. Este campo de energia contém frequência, contém informação e entra em ressonância com frequências semelhantes. Então, nós precisamos modificar as informações interiores para criar novas realidades exterior. toda a realidade, a tua realidade, só pode ser modificada de dentro para fora. Então, aí dentro, na sua mente, o que você está vendo, qual é a imagem? esse campo de energia amorfica ressoa a partir desse momento com vibrações semelhantes a essa imagem. Qual a imagem que você entrega para o universo nesse campo mórfico, nessa substância amorfa ou então nesse éter divino? Qual a imagem, o protótipo, o projeto do teu sonho? e o que você está sentindo? Tomando consciência de que você é o criador da sua realidade, o co-criador porque o criador já criou tudo para você. Essas frequências viajam para o núcleo da célula e entram no cromossomo, ativando uma cadeia particular do DNA. essa sua intenção, esse teu desejo modifica, modifica a sua mente, o seu corpo, a sua vida. Os nossos genes estão se comunicando o tempo todo com as nossas células a partir das informações da frequência que estamos sentindo. Nosso foco aqui é mudar internamente a representação do holograma a teu respeito, a imagem, a sua imagem interior. Qual é a imagem, a foto mental sua do teu eu do futuro como se fosse real agora? Se você está na escassez, uma imagem de prosperidade desde a roupa que você está vestindo o local onde você está. Se você está doente, qual a imagem da cura, a imagem da saúde que possa representar o teu novo eu? Então, neste momento, neste exato momento, você vai ficar em posição, em posição de guerreiro, em posição de super-herói. Mulher escamou na cintura, posição de mulher maravilha, para que a gente possa passar pela sensação, pela experiência, tudo aquilo que está sendo modificado. Homens em posição de super-homem. Você vai se transformar em um verdadeiro super-herói nessa técnica. Vamos aprender agora exatamente como colapsar para os nossos sonhos. Então, eu quero com que você visualize um grande holograma do teu sonho, só que nesse holograma você está dentro, na posição de mulher maravilha ou de super-herói. Você está numa posição de vencedor, cabeça erguida, peito estufado, tenta. Isso. Muito bem. A fonte dos nossos pensamentos, mente, corpo e tudo mais do universo comece a entrar em ressonância com os teus novos desejos. Estamos conquistando, aceitando, aceitando essa realidade, aceitando tudo o que aconteceu para que a gente possa modificar, modificar e criar novos hologramas, novas realidades. Existe somente a inteligência criativa no universo que diz sim a todos os teus sonhos, nossos pensamentos, assim como as nossas moléculas e as nossas células, os tecidos, nossos órgãos, nosso DNA, obedece às nossas intenções. Obedece ao comando da nossa voz quando tem frequência, quando tem decisão, quando tem um poder, um poder de que você está no comando, que você tem consciência de que você quer isso. Então mentalmente fique de pé com as mãos na cintura, como se você dissesse a partir de agora eu estou no comando. Imagine como seria o seu novo eu, uma pessoa de sucesso, como se fosse a postura de uma mulher maravilha ou do super-herói mesmo. Você precisa passar pela experiência fisiológica, sensorial, semântica, tudo aquilo que você está projetando. Não basta simplesmente olhar e ver uma imagem. Você precisa experienciar isso com o teu corpo, com as tuas células, com os teus órgãos, com os teus átomos, com as tuas moléculas. A nossa consciência cria a bioquímica do nosso corpo. As nossas crenças, nossos pensamentos, emoções, direcionam as reações químicas que modificam o cérebro. Tudo ocorre em cada célula do corpo, assim como as novas conexões neurais. Quando você repete, quando você afirma sistematicamente, durante vários dias, o comando eu sou o ativar DNA milionário em minha vida agora, nós estamos criando essas conexões neurais e o seu corpo e a sua vida passam a obedecer exatamente o que está dentro de você. Agora, você tem um pensamento, pensamento do desejo na sua mente. Tenha a consciência desse pensamento, o que você realmente quer. Diga pra você e crie uma imagem. Essa é a percepção e a intenção. A maneira como experimentamos, como experienciamos o mundo, a maneira como vemos, sentimos, a mente não distingue a realidade da imaginação. Pra ela, isso é real e a função dela é te dar mais disso. Por isso, não podemos nunca pensar no negativo. Tudo aquilo que você pensa pra ela é um pedido, é um desejo, é um sentimento, é uma meta, é um desejo no universo. Nosso corpo é um comportamento aprendido. Mudando as nossas percepções, mudando as imagens mentais, mudando o holograma, o holograma da representação interna a teu respeito e a respeito da sua vida, nós podemos mudar a experiência, alterar a realidade, mudar o nosso corpo e mudar o mundo. A todo momento, os impulsos dessa inteligência, desse hétero, dessa matriz holográfica estão criando o nosso corpo, estão criando a nossa vida e todos os acontecimentos que vamos experienciar, modificando esses padrões, esses impulsos, nós podemos nos modificar e alterar do caos para a ordem. Tenha consciência de tudo que você está imaginando, que você está desejando, porque nós estamos criando uma nova vibração, o seu novo código de barras, universo. Responda pra você o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, vibre nesse sentimento. Você quer ser rico, bem-sucedido, ter um carro, independência financeira, um sonho, uma viagem, um emprego ou talvez uma promoção no trabalho? Qual a imagem que representa ficar rico pra você? Ter 50 mil reais por mês? Ter um milhão no banco? Ter um emprego dos sonhos? Ter o reconhecimento? Qual a posição fisiológica que simboliza isso? Imita. Faça essa posição. Talvez seja a posição de um super-herói, cabeça erguida, peito estufado. Qual a imagem dessa pessoa de sucesso? Qual é a pessoa que você possa modelar nessa imagem? Modela ela, copia ela, seja igual a ela. Agora, coloque a mão na cintura igual a Mulher Maravilha. Mãos na cintura ou então na posição de um super-herói. Ergue a cabeça, estufa o peito, abre os braços, inspira. O sentimento de confiança, de sucesso e aumenta o teu tamanho nessa imagem. E agora perceba o que você está sentindo. Talvez seja ganhando 50 mil reais por mês, talvez seja um milhão na conta, veja, veja o extrato bancário, veja como seria isso. Traga tudo isso para o sentimento. O sentimento e a imagem da riqueza precisam estar no presente como se fosse realidade agora, como se fosse uma foto que você está mostrando para alguém, como se fosse uma postagem que você postou nas suas redes sociais e você está contando a tua conquista, sentindo-se, sendo rico, sendo próspero. A todo momento esses impulsos estão modificando a nossa realidade. Apesar da nossa mente, mente e ego, nos parecer separados da fonte, da independência ou então de que podemos realmente criar, podemos realmente nos tornar donos de tudo, nós todos somos parte do universo. Nós todos somos imagem e semelhança do Criador, nós não precisamos pedir por riqueza, nós somos ricos, não precisamos pedir por saúde, nós somos saudáveis, nós precisamos nos conectar verdadeiramente com a nossa herança divina, que é a imagem e semelhança do Criador, a inteligência universal que governa o cosmos, o Criador de tudo o que é. Isso é, isso é real, isso é real. Consciência divina de luz, a partir desse momento eu sou próspero, consciência divina, ordem de luz, eu sou prosperidade, na ordem divina eu sou rico e eu estou reativando, eu estou ativando a prosperidade que existe em meu DNA, a minha frequência de origem divina. Agora perceba que você está sentindo, diga para você, é isso, eu estou pronto, eu mereço. e qual a imagem, a imagem clara para o universo que representa esse sonho. Nosso DNA reage a partir da linguagem, do poder, do comando, cientificamente, essas afirmações, essas afirmações, esse comando, essa frequência, modifica o DNA, reprograma o DNA para a intenção clara, consciente daquilo que você quer. Essas informações transmitem para a nossa consciência, esses padrões de informações são transmitidos para o DNA, reprogramando assim a nossa célula e até mesmo o genoma. Então, qual é o teu comando? Eu sou ativar. Consciência divina de luz é o sou ativar. Prosperidade, abundância em minha vida agora. Posição de comando, de quem eu estou no comando, ergue a cabeça, estufa o peito e aumenta o seu tamanho como quem olha de cima para baixo, com segurança, com poder, com confiança, com a posição de fortaleza, de forte, de gigante. O DNA obedece a essa frequência, a essa consciência de certeza. Então, repita, consciência divina de luz, na ordem divina, eu sou o DNA milionário e é dessa forma que os padrões de informação são transmitidos para o DNA, reprogramando as nossas células, reprogramando o genoma. Toda a nossa frequência valida, valida esse sentimento, essa consciência, o sistema energético, som, luz e intenção. Estamos aplicando som, repetição, luz, intenção, consciência. O tecido do universo é a vibração e as palavras levam consigo a frequência da intenção. Então, repita, eu sou abundância. Qual é teu sonho? Então, diga, eu sou reconhecido, eu sou famoso, eu sou próspero, eu sou melhor naquilo que eu faço. O tecido do universo é a vibração. Então, vibra. vibra com a certeza, com voz de convicção para dizer consciência divina de luz, na ordem divina, eu sou sucesso, eu sou abundância, eu sou riqueza, eu sou amor, eu sou saudável. E essas palavras levam consigo a frequência da intenção que modifica o DNA. Esses estudos, os estudos, o universo prova, prova que as nossas percepções e pensamento traduzem em frequências vibracionais e é essa energia através do nosso pensamento que muda toda a nossa realidade. Nessa posição de super-herói, com as mãos na cintura, esse arquétipo, essa imagem de poder, diga pra você, diga o que você quer, diga pra você, eu mereço, eu mereço, e fala pra você, conta uma história pra você. Se isso fosse realidade, com que roupa você estaria, aonde você estaria, que carro você teria, que casa você moraria, como seria a tua cama, tuas roupas, tua cozinha, tuas louças, se você tivesse prosperidade e abundância agora, como seria a tua vida, aonde que você comeria, aonde que teus filhos estudariam, que roupa que você usaria, precisa ser congruente com os teus desejos. E agora, em cinco níveis de consciência, nós vamos declarar o teu desejo para o universo, eu sou prosperidade, eu tenho abundância, eu mereço a riqueza, eu estou pronto para abundar, para prosperar, para ficar rico, para ser saudável, para viver a plenitude e abundância, eu sou grato, de novo, eu sou, eu tenho, eu mereço, eu estou pronto, eu sou grato, eu sou riqueza, eu tenho prosperidade, eu mereço dinheiro e abundância em minha vida, eu estou pronto para o sucesso, para a harmonia, para a felicidade, para a divindade em minha vida, eu sou grato, grato pela felicidade, grato pela riqueza, grato pela abundância. E agora é com você, eu sou, eu tenho, eu mereço, eu sou, eu sou grato, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, 7, 4, 1, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato, neste momento, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que está me impedindo, eu faço uma limpeza energética e decreto, todas as crenças negativas, de não merecimento, de baixa autoestima, de medo, de angústia, de escassez, está cancelada, 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 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1, 7, 4, 1, transmutando, limpando, liberando, cancelando, tudo que possa me impedir, consciência divina de luz, sentimentos de, escassez, pobreza, falta, a partir desse momento, está cancelado, 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 ao afirmar o último nível, eu estou pronto, agora, eu estou pronto, diga para você, batendo no peito, eu estou pronto, eu estou pronto, e cria uma imagem, o holograma, o holograma do teu sonho realizado, saindo do seu coração, raios, por 3 metros de altura, como se fosse um grande holograma, um grande círculo, indo e voltando, um campo eletromagnético, no meio desse campo, está o teu sonho, e nele, você emana amor, certeza, confiança, sucesso, abundância, prosperidade, escolha uma imagem, que represente esse sonho, e qual é o sentimento, o sentimento, que simboliza, o que você está vendo, o que você está sentindo, a energia, vibra, matéria, vira, a matéria, ela vibra, vibra para virar matéria, a energia na velocidade da luz, então diga para você, o que eu estou sentindo, e vibre, vibra a certeza de que isso já é real, já é real, e você entra nessa imagem novamente, assumindo o teu sonho, vestindo o teu sonho, vestindo o teu holograma, olhando com os teus olhos, tocando com as tuas mãos, utilizando todos os sentidos, veja o que você está vendo, ao sentir, perceba todas as sensações, ouça, sinta, perceba, viva como se fosse realidade agora, e agora, tire uma foto, uma foto que representa essa imagem, que representa esse momento, e entra em ponto zero. e isso, e o comando final, consciência divina de luz, eu sou próspero, consciência divina de luz, a partir desse momento, eu estou no comando, e agora, visualize um grande arquétipo, da flor da vida, veja o arquétipo, da flor da vida, a matriz universo, se você não sabe, a mente sabe, o inconsciente sabe, você deve imaginar, como se ela fosse, o tecido do espaço-tempo, uma grande flor da vida, a matriz de toda a criação, o projeto arquetípico, da criação da vida, imagine a flor da vida, como um grande holograma cósmico, o grande éter, a matriz, o tecido do espaço-tempo, a teia da vida, e agora, eu quero com que você escreva, numa folha de papel, a flor da vida está ali, num grande holograma, no universo, pegue um papel e escreva, olhe, novamente, para a flor da vida, e comece a escrever, mentalmente, como se você estivesse escrevendo, faça o movimento da escrita, veja a cor da escrita, identifique cada palavra nesse papel, mesmo que seja mental, coloque a imagem, a imagem, desenhe a imagem do teu sonho, e escreva, o que você se compromete, declara para o universo, a partir de agora, eu declaro, a partir de agora, eu sou um vencedor, escreva, a tua carta para o universo, enquanto isso, eu faço as ativações quânticas de luz, abrindo os portais, e fazendo as limpezas, todas as limpezas, que te impedem de ter esses sonhos, a tua parte, é escrever essa carta no presente, você não vai pedir nada, você vai agradecer, por já ter tudo, como se você estivesse escrevendo, essa carta para o criador, agradecendo por todos os teus sonhos, já serem realidade, por exemplo, se você quer ser um grande treinador, quer ter o teu consultório lotado, talvez conquistar o carro dos teus sonhos, talvez casar, e encontrar uma gêmea, criador, obrigada pela minha alma gêmea, obrigada por eu ser tão feliz, eu estou vivendo, a felicidade que eu sempre quis viver, eu quero te agradecer, pelo cargo dos meus sonhos, pela minha carreira, pelo meu sucesso, pela minha felicidade, eu estou tão feliz, que eu preciso escrever essa carta, você vai escrever ela no presente, como se estivesse contando a tua história, de todos os teus sonhos, já realizados, você tem dois minutos, para escrever a carta, para o universo, e aí, eu vou te dar um pouco, Coloque um sorriso no rosto Coloque uma empolgação de quem está feliz Você pode dizer, Deus, Criador, obrigada Obrigada pelo meu sonho realizado Eu vim aqui te contar tudo Obrigada, Criador, eu sempre acreditei que eu conseguiria Coloque convicção, intenção, desejo, força Luz, amor, alegria Intensifique a frequência Nossa intenção deve ser profunda e sincera Onde a inteligência do coração possa ser sentida e expressa Essa prática, essa consciência fortalece Pois nós podemos criar a nossa realidade a partir desse sentimento Toda matéria se origina e existe com projeção de uma força criativa Que brota dos nossos sentimentos, dos mais profundos desejos As partículas do átomo começam a se materializar A partir dessa vibração Todas as nossas percepções, todos os nossos pensamentos São traduzidos em frequência vibracional E é essa energia É a energia que segue o pensamento que altera a realidade Que cria a vida dos meus sonhos Nós podemos desfrutar dessa vitalidade, desses sonhos Quando criamos de uma forma consciente Sabemos do processo, sabemos do passo a passo E nos tornamos conscientes dessas percepções Desses pensamentos, dessas intenções e desses desejos A partir desse momento eu, eu, eu decreto Eu escrevo um novo padrão vibracional na minha vida Ligado a uma nova crença Uma crença fortalecedora de que eu sou um vencedor De que eu sou próspero De que eu sou imagem e semelhança do Criador O meu retorno à casa do Pai O meu alinhamento com a fonte, com a minha frequência de origem A minha divindade sendo expressa em tudo aquilo que eu faço A minha gratidão por tudo que eu sou O perdão incondicional a todas as pessoas O reconhecimento, a gratidão, o amor A apreciação por quem eu sou, pelo que eu tenho E a certeza de que tudo a cada minuto, a cada segundo melhora Essa nova crença liberta as crenças limitantes E eu escolho, eu escolho um novo padrão de consciência Mais elevado, consciente com a divindade que eu sou E eu crio, eu crio a partir desse momento Os meus desejos, as minhas intenções Criando a frequência que afeta o meu corpo, o meu DNA E a minha nova vida Aumentando a minha capacidade De criar e alterar a minha realidade E viver a vida que eu escolho viver Eu sou um vencedor Eu estou pronto Eu mereço A partir desse momento Eu sou a felicidade Eu gero a felicidade para o mundo Eu sou gratidão e sou grato por todas as pessoas Eu sou perdão e perdoo todas as pessoas Eu reconheço, eu agradeço Eu aceito tudo o que está na minha vida Eu assumo a minha vida a partir de agora E eu estou pronto para viver todos os meus sonhos Em reconhecimento, em amor Eu prometo Eu prometo ajudar as pessoas Levar o conhecimento Fazer com que outras pessoas despertam Com que outras pessoas possam ser felizes Como eu sou Sabendo da verdade O realinhamento De volta à casa do Pai A redescoberta de quem eu sou Como divindade Como alma Como consciência Como espírito E essas frequências altas De amor De compaixão De alegria De paz De felicidade De divindade Reprogramam o meu DNA Reprogramam para a minha frequência de origem A imagem e semelhança do Criador A cocriação da cura profunda de toda a minha vida Um universo de infinitas possibilidades para a minha vida A partir de agora O meu DNA Ele é reprogramado Ele molda a nossa biologia A minha biologia E reprograma o meu DNA Através dessa emoção Da certeza de que eu sou um vencedor Que eu nasci para ser feliz Que eu sou filho de Deus E que somente coisas incríveis acontecem A partir dos meus novos pensamentos Meus novos sentimentos As novas frequências Partindo da gratidão que eu tenho Por quem eu sou Por toda a minha vida Por todas as pessoas A gratidão De ser quem eu sou A aceitação De tudo que está na minha vida E a realização De todos os meus sonhos Como realidade A partir de agora A ajuda ao próximo O amor incondicional A compaixão A partir desse momento Eu sou o DNA milionário Eu sou Eu sou o DNA milionário Realinhado E ressoando A minha frequência de origem Que é divindade Que é amor Que é compaixão Que é perdão Que é gratidão Eu sou O eu sou Eu sou O eu sou Eu sou O eu sou Consciência Divina De luz Na ordem divina Eu sou Próspero E eu decreto A prosperidade Em minha vida Agora Consciência divina De luz Na ordem divina Eu sou DNA milionário Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou